Olá pessoal, tudo bem, né? Meu nome é Newton. Primeiramente, obrigado por estar visitando o site do BazarBostonLivre.com e se você ainda não visitou o nosso grupo no Facebook, Bazar Boston Livre, lá no Facebook, ok? Como já disse, gostaria de agradecer a vocês que estão visitando a página hoje. A intenção dessa página é unir os brasileiros aqui na região de Boston e trazer informações interessantes para vocês. Não só coisas fúrteis, né? Informações fúrteis. Informações interessantes. Principalmente para os empresários aqui da região, você que tem um comércio, você que tem um schedule de limpeza e às vezes você não sabe como fazer uma propaganda, como alcançar os seus clientes. Então sempre estarei colocando aqui no blog do empreendedor, aqui em cima, sempre com dicas interessantes. Por exemplo, as lojas brasileiras que ainda não têm gift card, né? Isso é interessante durante as épocas de Natal, de Valentines, você colocar um gift card na sua loja para vender. Por experiência própria, eu já coloquei isso aqui numa pizzaria, quando eu trabalhei numa pizzaria. Dei a ideia para o dono, houve muitas, houveram muitas vendas de cartões do gift card. Então é uma dica para vocês. E outra coisa, se você tem o seu cartão comercial e quer colocar aqui do lado, tira a foto com seu celular, é rapidinho, coloque o seu cartão em cima de um papel branco ou numa coisa, numa superfície plana, tira uma foto e manda para a gente. Aqui em cima tem o contato, você pode mandar por e-mail para a gente e eu vou colocar aqui para vocês, do lado aqui, tá bom? Depois eu irei organizar, tem uma sessão de profissionais brasileiros, irei organizar os cartões por tipos de profissionais, por exemplo, eletricistas, mecânicos. Então irei fazer a separação depois para ficar mais fácil o acesso. Mas por enquanto só vão estar esses aqui do lado e o blog do empreendedor, ok? É isso aí. E espero poder ver vocês no final de semana, geralmente nos finais de semana. eu faço a transmissão ao vivo e aqui embaixo tem o bate-papo. Vocês podem bater papo comigo ao vivo nos fins de semana, ok? Um abraço, fiquem com Deus e um Feliz Natal.